Não dava, não dava. Bora, bora, bora. Eu vou colocar o piso, já é... Eu vou smocar o pisozinho. Eu vou smocar o Z. Ah, não tem smocar, esquece. Eu tenho, eu tenho. Eu vou smocar o Z. Smocar o piso pra passar pro bloco. Eu vou smocar o piso rápido. Smocar o Z, você diz. Eu vou, mano, eu tô de glock, gado. Pega o seu prazer. Pega o seu prazer. Nossa, vocês tão precisam de transportar pra mim. Eu vou smocar o piso, já. Pega o seu prazer. Pega o seu prazer. Muito lag, muito lag. Ó, espota a varanda. Varanda pra mim. Varanda, varanda, varanda. Eu tenho a perfeitinha. Tem varanda? Entra, entra, entra. Vou bangar. Banguei? Vou guardar a minha cidade pra caralho. Eu acho que eu não tinha nada aqui. Galera? Dessegue, dessegue, dessegue. Mio, mio, acho que mio aqui. Mio, 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 mio. Voltou, voltou. Mesmo... E o entrou, o entrou. Então vai, então vai. Vai. Mais um, mais um. Menos 40. Ai. Cuidado, cuidado. Fala. O do rei. Ele tá um de vida ali. Vai fazer. Tá no Z, tá no Z. Tá sec, tá sec, tá sec. Tá no Z. Abre o Z. E depois o C. Abre junto, abre junto. Junto. Conta, um, dois, seis. Subiu, 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 subiu pra lá. Boa, amassaram, amassou, né? Salve, salve, rapaziada. Trazendo mais uma vez pra vocês a GG Standoff, o maior site de abertura de caixas e skins de Standoff 2 do planeta, tá, rapaziada? Então vamos lá, vídeo novo, vocês já estão ligados, que é o cuponzinho aqui pra vocês, Lord01, cupom de sempre, pra tá dando aquela fortalecida pra vocês. Dando 20% de bônus, mais um giro na roleta, onde você pode tá ganhando descontos, cashbacks, skins grátis, rublos e muitas outras coisas aqui dentro da GG, tá? Rapaziada, antes de dar continuidade, alertar vocês aqui, que todo vídeo que eu posto no comentário fixado tem 50 promo codes de caixa grafite aqui dentro da GG pra vocês, tá? Rapaziada, outra coisa também pra falar pra vocês, que no meu Instagram, inco.lacerda, vai tá rolando um sorteio de faca e rublos aqui dentro da GG, tá? Então me segue lá pra vocês estarem acompanhando aqui no final de semana, eu vou tá soltando as condições pra estarem participando do sorteio, fechou? Rapaziada, tá rolando um evento muito top aqui dentro da GG, do Kingdom of Dragons, que consiste da seguinte maneira, a cada um rublo depositado dentro do site, você vai estar ganhando um Dracões, tá? Eu aconselho vocês a irem depositando usando o meu cupom, né? Não esqueçam. E acumularem 1.500 pra vocês estarem avançando no próximo estágio com mais facilidade e mais rapidez, tá? Eu já tô no último estágio, que é alcançar os 40 mil metros, vou estar conseguindo qualquer uma dessas skins totalmente de graça, tá rapaziada? E mostrar pra vocês também uma skin que eu tirei aqui, postei até em vídeo ganhando ela 10 mil rublos, né? 10 mil golds, 1k 2 anos, tá? Então rapaziada, é isso, voltem com o vídeo que tá muito bom, tamo junto e é nóis! Ah, é porque os caras já estavam indo pro A, tá ligado? Voltar o B aí seria o... Jogar assim, o certo, do certo... Vamos jogar B direitinho, velho. Eu vou desmocar o CT, vou bangar a MF pra alguém entrar. A gente jogar como se fosse armado, velho. Mano, ouve, velho. Pra eu não perder a época, tem que jogar aí como se fosse armado, velho. Tá. É o segredo, velho. Eu vou fazer a MF. Faz a RGG pra entrar mais fácil. Vou fazer a MF, o cara vai ficar surdo. Cola na parede da MF que eu vou bangar pra você. Pera, pera. Puxou. Paguei a MF, peguei a MF. Acho que tá na rua também. Não? Calma, calma, planta. Vamos plantar, vamos plantar pra ganhar dinheiro. Mas baixou o Lando. Não dá pra ser quase muito longe, não, velho. Deve ser quase. Agora se quiser caçar... Ó, espotou. Receba. Toma, carimbada. Quem que levou aqui outro? Um JV, cabeção. Um J. Um J. Se liga, mano. Mesma coisa na B, velho. Se liga. Duzinho, você vai entrar a MF. Next. Você entra a meio lá, você ainda vai casinha junto com o JV na rua. Você pode até pra mim, tá? Você vai... Você esmal que você tem ou a JV? Não. Se liga. Eu vou fazer a MF, Duzinho. Vou bangar pra você. Cola na parede da MF de costas. Virar nessa parede, tá ligado? Tá, tá, tá. Eu vou pagar nas suas costas, você entra a MF. Eu vou pagar nas suas costas, você entra a MF. Capa aqui. Isso. Faz H aí lá, o cara vai ficar surdo. Isso. Ficou surdo. Faguei. Entra a meio, Next. Nossa, isso já dá muito. Boa. Tô gravado a costa. Smokei CT. Monotov em prisão. Vou plantar. Plantei, Next. Nada a costa. Coen, coen, coen. Coen, coen. Coen, coen. Bantado. Paguei na esquerda. Menos 20. Adios, adios, pessoal. Matei, matei. Boa. Vou bangar o CT, tá? Banguei. Next. Sem info. Next, tá. L, 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 L. Tá no L. Tá meio. Tá meio. Terroristas ganham. Boa. A banguizinha do MF é muito gordo, né, o Luzinho. Nossa, Jardim. Dessa da H.I. Eu choco. Que qualidade. Vamos fazer um A agora, mano. Faz um A, J, tá vendo? Você tá com a gente popa a fonte? Popa um A na fonte e abre sozinho, rasgando. Pode passar pelo meio. Aham, pode passar pelo meio, J, tá vendo? Abre rasgando. Eu fiz uma capa, piso rápido. J, tá vendo? Se ninguém spotar a fonte, come embaixo do palácio rápido. Se você não spotar ninguém fonte, pode comer o A rápido, J, tá vendo? A gente vai jogar um round mais rápido pra esse round aqui. Vou dar o C4 aqui. Ah, eco, 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 3x0, eco, 3x0, eco, 3x0, eco. Eu desmoquei o piso já. Perfeito. Vou segurar a bang. Varanda, varanda. Não eco. Vou dropar a bang. Perfeito, vai pra last. Vai lá, vai pra last. Banguei uma. Vou bangar a outra. Banguei outra. Banguei outra. Bangue, bangue. Tem corredor, tem corredor. Não, escondi. Esse quadro foi sozinho. Eu tenho mais uma bang. Caralho, esse quadro foi sozinho, mané. Tem um cara corredor. Tem um cara que vai ter a esquerda. Bane zero. Nossa, agora acertou. Um medido de costas. Um medido de costas. Banguei outra. Banguei outra. Banguei outra. Bane. 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 Foi CT lá, Sérgio. Boa. Tá CT, tá CT. Volta a sequer. Volta a sequer. Volta a sequer. Volta a sequer. Bomb has been planted. Terrorists win. Boa. Boa. Boa, já, né? Se lembra a música. Dropa uma K, o Nex. Se é quadro mesmo, você vai matar todo mundo lá, pá. Dropa uma K, Nex. Ah, mano, viu? Eu tô bem servo hoje, Nex. Nex, pode botar o de entry, mano. Se eu faço a H&E aqui. Ô, Nex. Ô, Snacks, deixa que eu faço essas Bangs, velho. Eu que geralmente faço. Pode crer. Ô, perdão. Falei. Tô confundido. Snacks, Snacks. Bora fazer um B de novo, B de novo, B de novo. Mesma coisa da B. Nex, Smei. Dozinha em MF. H&E pro cara ficar surdo. Fez pra rua. Fiz H&E pro cara ficar surdo. Só colar. Passou o Bomb. Banguei. Foi ali. Smoke o CT. Tem. Smokei CT. Uma Loutor V-Bomb. Três monstras. Ai, gente. Boa. Deu, 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 deu. Pô, meu Deus. Não deu. Que cê é o Cê? É... É... É o Cê. Ô, cara aqui, Rafa. Tá ligado, pô. É, o Cê. É, eu pensei que... Sei lá, a JT. Sei lá. Lá, 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 lá. Se liga, os caras vão achar que a gente ia avançar em algum lugar de novo? Faz marcado lá, sério, marca a rua da B, deixa a TV marcar a 3,5. A gente joga esse meio com progressão, tá? Vai desmocar a boca do meio, Nex. Jeff, eu quero estudar. Proibido morrer, Nex? Amém. Proibido matar aqui pra mim, né? Jesus gosta de mim, papai. Jesus daqui é foda. É. Escuro, esposa... não, cara. Embagado. Eu vou morrer, só porque ela só não falou. Relax. Nada de pique. Boa, né? Eu vou renovar o smoke. Corajoso, abrir. Me dá pra você smoke, Duzinho. Me dá pra você smoke, Duzinho. JV, pega C4. Vai pra lá, certo? Eu pego C4, faz ficar junto, viu? Eu vou smacar o L pra você, Duzinho. Banguei uma. JV, tá quieto? Entra meio, entra meio, entra meio. Varanda mesmo. Esquece, Mioa, 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 Mioa. Ai, muito bom. Esportou aqui dentro do bomba pra mim. É, ali. Mio, 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 mio. Tem um varanda, tá? Tinha um varanda. Ai. Eu pude estar travando, velho. Eu tô te travando. Eu vi, eu vi. Não consigo mexer com ela. Fio, galera. Então, tinha um palácio também. Era da varanda, viu? Relax. Não, não. Ó, esportou... Tá caixa, caixa, caixa. Aqui, ó. Não tem, mas era... Onde? Tô na caixa. Esportou bugando. Em cima da caixa, né? Ele tá em cima dela. Em cima da caixa? Uhum. Esportou lá, no... A de trás? Essa aí, essa que é marcada. Não sei se tem em cima, já. Você esportou. Ah, tá embaixo, então. Esportou, tipo, dentro da caixa. Deve estar gravado aí embaixo, na... Na fresta da varanda, eu acho. 20 ganhos. Esse cara é muito... Não, 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 não. Eu errei, eu errei, eu preciso estar na B. Eu errei, eu errei, eu preciso estar na B. Eu vou JV, foi mal. Draco, alguém? Quer Draco? Muita voz do JV aqui. Vamos fazer B de novo. É uma coisa na MF, 2zinho. Espera, tinha muita voz do JV aqui. Aí. Mesma coisa... JV, você consegue smocar o CT? Mesma coisa, mesma coisa, viu? Tá. A da B lá. Tá. Vou fazer a perfeitinha. Pede, pede no bomb. Vou fazer a perfeitinha. Banguei, vira. Delta, 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 delta. Tá, entrou bom. Mais uma que eu tenho MF. Fico meio MF, tá na esboca. Marou tudo isso aí. Pode ser quase, não? Meio. Perisão. Meio. Tu no menos 30, tu no menos 30. Consegui. Espera, espera. Deslagado, cara. O cara apareceu, não me engano, nada. Eu prefiro um drop. Eu dou. Lacerda, drop. Luzinho. A bug chegou para... Só que tinha o cara ali para o suporte. Moleque foi desesperada de 12. Mano, se liga. Bora fazer um take para B, mano. Lacerda, dá caracazinha. Dá uns profile de rua. JV, vou conectar vocês para... Vai alguém no meu lugar lá. Vai, eu não guardo bem nada. Eu vou lá. Eu vou lá. Beleza, então. Lacerda vai para A junto com... Um JV com C4 no Shield. Vamos fazer um fake B. Lá eu vou casar na Nex. Vou fazer a mesma bang do Zinho. Vamos para lá, o JV. Tá. Viado. Não entra. Eu banguei só. Não entra. Esse cara, ele joga para a varanda, viado. Não é para spotar aqui no ano, né? Não. Não é escuro, viado. Espera aí, do Zinho. Fonte. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vou smokear para a toa. Smoke aí uma. Eles vão chamar o palácio no Shield. Perfeito. É, relaxa, relaxa. 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 Relaxa, pode comer ele aí. Eu já banguei. Ah, eu morri varado. Relaxa. Entra agora. Roda a arma. Agora não. Ele tomou, acho que tomou varado. Tem um L. Tem um LCT, tá? Ele tomou uma sagueta, é mais um. Tem? Tem. Tô saio. Tem, tô escutando. Z? 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 Talvez Z? Z o corredor? Z. Tem smoke lá, sério. Mó com. Z, Z. Z. Zé corredor. Adoro. Eu escutei. Ai. Fof. 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 Eu não tinha info dele, velho. Eu escutei ele meio que cego, tá ligado? Sabe quando o som da bang abafa o som do jogo? Tá ligado. Droga pra cair. Eu escutei o passo dele em algum canto. Pra finalizar, depois eu vou dar de novo. Eu vou esmocar o Z, cara, já tá vendo? Sim. Abre fonte rasgando, mano. Pode soltar um bang. Faz a bang da apola aqui no chão aqui mesmo. E entra a fonte correndo. Tá. Eu vou pagar duas agora, cara. Vou bagar nas tuas costas, já tá vendo? Pode abrir. Se o cara bagar, eu bago de volta. Eu esmoco o Z, tá? Pode crer. Pode crer. Ah, não. Eu não quero esmocar o Z. Banging nas tuas costas, já tá vendo? Tô com você, JTV. Perfeito. Isso. Varanda. Vou fazer o OKZ. Vou fazer o OKZ. Perfeito. Morto. Vou fazer o OKZ. Desagando. Desagando. Isso. Entramos. Entramos. Ficou lá embaixo do palácio. Tô trabalhando por ele. Nossa senhora. Meu amigo, o cara me matou no lápis do pulo. Porredor, porredor. Porredor, porredor, dá cover. Form has been planted. Tão Z. Mais um piso. Piso e corredor. 98, 98 corredor. Valeu, valeu. Pina, chega de tudo. Faltou fazer o OKZ corredor, senhor. Boa. Tem que organizar, mano. A gente tem que passar um tático logo pra organizar tudo isso daqui. Tamo descendo tudo na hora. Fazer esse jogo tudo na hora. Tamo, vamos chegar a ser depois, em off. Ficou tá pra ser como aqui. Cara, mas eu tô confortável em jogar no T6, assim, time novo, assim. De todos que eu joguei. É, só eu não tô entendendo o JVK lá. Na minha época ele já tava socando a janela. Tô, tó, tó. A voz graça dele estrola. Tá, vou jogar full support isso aqui, velho. Eu tô lá, cara. Eu tô full support. Fez smoke flash. Eu ia dizer. Velho, eu tô pensativo em ruxar meio. Dá um pé aí. Se f***. Eu vou pegar pézinho no... Vou subir o palácio. Vai, se f***. Matei um. Vai. Que isso? Não morreu, não? Passa o meio pra... Vai sair esse aqui. Espota a rua. Espota a rua. Quem tá na vez. Espota a rua. Espota essa rua. É, pode ruxar a casinha, né? Confio. Meu, baixa um tequinho, só um tequinho. Sim, quer descer dentro. Galo, acho que eu vou jogar aqui mesmo. Tem B. Tem B. Tem B. Tem B. Mano, vai 50 partes, eu vou bagar a fonte. Abre 50 partes, eu vou bagar a fonte. Paguei. Cadê a BF? Paguei. Ó, espota a casinha. Cara, eu fiquei cego aqui do palácio, galo. Como? Nada, nada, nada. Vai ser B, então. Vai ser fake. Tá voltando gradualmente. O rato, palácio. Não tá voltando nada. Tem A. E B, tá aqui, velho. Agora caiu. Eu escutei aqui embaixo. Nossa, é que eu acho que eu vou jogar aqui. M.F. Tem caminhar. Pua. Tô cego. Tô muito cego, JTV. Relaxa, relaxa. Eu escutei rua pra vocês. Tomara duas aqui, tomara duas aqui. C4. C4, 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 C4. C4. Rodei. Pegou. Faz ancra, JTV. Esmoquei fonte pra você. Não vai levar nada aí. Que? Eu te demorei. Ah, eu gosto que sim. P2 tem. P2 é certeza. Oxa, nuco. Palácio. Viu de palácio. C4 não voltou, não? Não. Ai, mano. Ele acabou todo travado nesse 40. É T1, JTV. Tô P1. P2 tem certeza, tá? Dois palácios. Olha os dois, olha os dois. Tô cego. Boa Alex, tá morto. Tinha menos 90. 90 não. Tela aí, vai. Ah, papai. Perfeito. Outro. Quem papou minha kill é corno, velho. Essa bug fonte é muito forte, velho. Diabo, eu fiquei cego, mano. Eu fiquei meio surdo. É porque ela cai aqui, ó. Ela está na veja dela. Aham. O cara nem vê. Ele só toma. Demorou a sua vira ainda. Vem, pés a GFonte. Mano, se liga. Pés a GFonte tem aqui embaixo do palácio. Se pedir a droga, eu vou pra vocês. Ô, JV, consegue olhar o MF? Olha, olha, olha. Aqui, JV, prepara. Ah, meu ovo, meu saco, meu pau, viado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa, faz a perfeitinha pra nós abrir. Vá, ô, Zé. Droga, só me deixa o M4, tá? Me dá pra 90 aí. Pega a M4 aí, tudozinho. Eu sei que eles vão querer rushar no ar agora. Aí, de 12. Abre embaixo aqui, ô, Nex. Pega a P90, Nex. Não, tem 12 é melhor, eu acho. Você vai abrir quando a porta, pô. Que que foi? Não, deixa eu abrir, né? Abre embaixo. Eu banco pra vocês, só pedir. Pode escutar, você pede, Nex. Mirinha. Mininha, minha. Palácio. Muitos palácios. Chega que eu te brilho. Parou, parou. Não, nada, nada. É, mas tem muitos palácios. Janela do palácio, janela do palácio. Toma a HF, pão. Crava, crava, crava a fonte pra eu não levar do piso, por favor. Snack, tropeito. Valeu. Chame aí, tá? Crava a fonte, por favor. Só crava. Eu vou fazer ganho nesse cara do palácio, calma aí. Eu vou fazer ganho nele. Tem quantos nele, você? Fez, fez, fez. Eu tenho um ou dois aqui. Barrei. Agora me F. Bota ele dentro do palácio. Devemei, devemei. Devemei, tá? Tô fechado. Meio. Pega, pega, pega. GG. Casinho, 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 desce. Nice. Nice mapa. Nice ou agora, tá pra dar? Deu bom, deu bom. É muita bagueria. É muita bagueria.